Ei Joe Ei Joe Ei Joe Minha mulher tá me traindo No forró se divertindo E eu não faço nada Ei Joe Por favor chama a polícia Pra fazer uma perícia E toda mulherada vem Ela só dá o Ela só dá o Ela só dá o Problema pra mim Ela só dá o ô-ô-ô-ô, problema pra mim Ela só dá o ô-ô-ô-ô-ô, ela só dá o ô-ô-ô-ô-ô Ela só dá o problema pra mim Ela só dá o problema pra mim Everton C10, o rei das qualidades Te ver, te querer, não poder te tocar Me bate uma aflição, uma depredanada Só pensa em você, só quero te amar Será se estou amando a pessoa errada Sei que um dia magoei você Por muitas vezes eu te fiz chorar Mas eu, amor, procurei entender Estou aqui, quero te amar Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer pra você que eu me apaixonei Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Everton C10, o rei das qualidades Everton C10, o rei das qualidades Te ver, te querer, não poder te tocar Me bate uma aflição, uma depredanada Só pensa em você, só quero te amar Será se estou amando a pessoa errada Sei que um dia magoei você Por muitas vezes eu te fiz chorar Mas eu, amor, procurei entender Estou aqui, quero te amar Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer pra você que eu me apaixonei Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Nanananananano É forma perfeita Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer pra mim os gatinhos Que eu me apaixonei Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Sem ver manchete de jornais Vem que tem forró perfeita aí, ó Everton C10 O rei das qualidades Alô, gatinha que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um Fusca velho Rebaixada no 86 Vem chamar pro shopping Mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Alô, gatinha, vem comigo aí Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Feita mal uma Feita mal uma Vem, gatinha Forró perfeito aí pra você Everton C10 O rei das qualidades Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca velho Rebaixada no 86 Vem chamar pro shopping Mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteira E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteira E você vai gostar Alô, gatinha Vem comigo aí Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Que tá solteira, vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Na festa do forró perfeito, gatilha bebe de graça Everton C10, o rei das qualidades Na, 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 no, no É forró perfeito Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chama de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa Bonita e charmosa Gatinha dringosa A Samara atrai Você não quer mais Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente Olhar de serpente A Samara atrai Na, 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 no É forra perfeito Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha dringosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Eee 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 Na, 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 no, no É forra perfeito Everton Cidez O rei das qualidades O rei das qualidades O rei das qualidades Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro empressado Menina pavorou, pavorou, pavorou Que eu mento mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, medo, medo, pego, medo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu me entomo em jogo, mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, medo, pego medo Menina apavorando todo homem quer, eu tô mentindo pra ver que a mulher Parará, pá, 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 pá Essa menina apavora, essa menina apavora Pará, pá, 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 pá Essa menina apavora, essa menina apavora Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Eu tô mentindo, não toco nada, eu tô muito quebrado, carro empressado Eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu mento, mesmo jogo, mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, medo, pego medo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, essa menina apavora Everton C10, o rei das qualidades E terê-tê-tê Tem um amigo serrotão Mais solgado que sapato de palhaço Quando chego pra dançar o meu forró O safado vai tomando meu espaço De bocadura vai tomando a minha cerveja O safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela Esse caba tá com indo é a furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Marcela vacila, preste muita atenção Sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Marcela vacila, preste muita atenção Sou serrotão pegador Everton C10, o rei das qualidades Tem um amigo serrotão Mais solgado que sapato de palhaço Quando chego pra dançar o meu forró O safado vai tomando meu espaço De bocadura vai tomando a minha cerveja O safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela Esse caba tá com indo é a furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Marcela vacila, preste muita atenção Sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Marcela vacila, preste muita atenção Sou serrotão pegador É forró perfeito Tá quase tudo parado Eu não vou ver minha menina Comércio todo fechado Até os botecos da China Como é que eu vou viver? Saudade de você Você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você Vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá Nananá, 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 nanonô Tá quase tudo parado Eu não vou ver minha menina Comércio todo fechado Até os botecos da China Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá Tá quase tudo parado, eu não vou ver minha menina Comércio todo fechado, até os botecos da China Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, corre, 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 vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, corre, 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 vem pra cá Se inscreva no canal Se inscreva no canal